Pegamos o Vasco agora. O rodar está no fim já, está na 13ª, eu acho. Pegamos o Vasco em casa, ô, Sequin. O Vasco vem de Raus no gol. Não sei por quê. Léo, Capasso, Riquelme, Gabriel Dias, Patrick, Luque André Santos, Laranjeira, Oreliano, Figueiredo e Pedro Raul. O time é esse, mano? Cadê meu Gabriel Peck? Mais uma oportunidade, se mostrar serviço para o Vasco, mostrar valor. Ah, o Vasco gosta de tomar gol da Lampard. Eu tenho dois jogos, dois gols contra o Vasco. Ninguém sabe disso. Nesse jogo. Bateu! Vai lá, eles já estão deixando bater, hein? Deixar finalizar. É que o Raul é muito bom goleiro. Boa bala também. Está ligado que o Raul foi homenagem à bala Raul? É mesmo? Sim. Ah, impossível. O pai era muito fã de Raul preta. E aí colocou o nome do filho de Raul. Então o pai dele era fã de Raul preto. Não faço ideia de qual é a história. Mas eu acho que tem a ver com a bala Raul sim, mano. Não estou de sacanagem. Eu acho que tem a ver com a bala Raul. Estou ligado contra a que serve a bala Raul, né, gente? Para mais car. Exatamente. Refrescar a boca. Galdino! Espetacular defesa do goleiro! É fã da bala Raul mesmo. Eu acho que é isso. Alguém contou essa história para mim, não acreditei, mas é verdade. Até porque Raul é diferente, né? Moleque, o Raul é muito grande isso aqui, mano. Mas sim, ele é muito grande, mano. Mas ele é muito grande. É um Raulzaço. Que bolão! Galdino! Raul! Raul! Mas não, pai. Olha o Pelé. Bola foi boa. Caralho. Fez o cruzamento. Ui! O Pelé ficou na merda. Dribelo é o Pelé, mano. Difícil acontecer isso. Olha o Pedro Arrou fazendo grande pivô. Obrigado, Postó, que estamos juntos. O Magick e a Raul estão doentes? Não, é pastilha, Raul. Você bota na boca e deixa dissolver. Vocês gostam de botar na boca e deixar dissolver? A Raulz. Vini e o Santino. Que vacilação, hein, mano? Que papinho. Vocês estão vacilando pra caralho vocês, hein, mano? É, estão na hora de trocar isso. Uma vacilada atrás da outra. Estou de olho em vocês. Vini e o Santino. Coloca a bola na direita. Mas é legal essa história do moleque que tem o nome da bala Raulz porque o pai é fã da Raulz. Por que você é fã que você colocou o nome do seu filho com o nome disso? Mas você está falando de comida? Coisa inusitada, não pessoa. Coisa inusitada? Pepe, dá pra bater no gol. Toma! Ah, o Raulz pegou. Acho que o nome do meu filho seria Peperoni, mano. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante direitos. O importante é que ele tirou. Toca a bola à frente. Maréia, turma. Maréia, turma. Vamos pra cima do Bascão, vamos. Bascão dá espaço pro game jogar. Ah, o André roubou a bola. Opa, Riquelme. Grande amigo. Galdino. Calma, Galdino. Ih, fui dentro. Fui dentro. Pegaram. Porra, o André é muito chato. É igual a tacante G do Vale, da Ponte Preta, pô. Seria tipo... Zé do... Orelhiano. Zé do Maré. Entrou agora o Orelhiano? Quem saiu? Lesão? Vamos, Galdino, jogar. Everton. Meu Deus, Galdino. Mas você também não ajuda, hein, Galdino? Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Olha o Orelhiano. Ih, rapaz. Pedro Raul. Pedro Raul. Caio e faz a defesa sem maiores problemas. Cara, mas é imusitado. Fã da Bala Raul, mano. Que belíssimo. Sim, pô. Boa bola. Ai, ai, ai. Na chance do gol. Pedro Raul. Pedro Raul. O gol. O capitão, meu primito, é o Alex. É, a gente tá no segundo ano de carreira aqui, né, mano? Tem algumas mudanças, né, aqui. Claro. Também o gol do Pedro Raul. Ah, o Palmeiras também. Grande jogada dele com o Orelhiano, hein? E aí, Grêmio, vamos jogar, né? Lembrando que eu não tô satisfeito com a derrota do Grêmio pro Vasco, beleza? Mas o Reinaldo parece que tá. Saborear o gol. Olha o Pelé, que tranquilidade. Raul. Raul que é muito grande, mano. Vamos ver a altura do Raul. Vamos ver o Google. Ele tava no Maracu. Ontem. Deixa eu ver. Qual a altura do Raul? Ele tem 1,97. Vou chutar aqui. 1,95. Tá aí. Não tá mostrando serviço pro Vasco? Calma, irmão. Segundo tempo vem aí. O Grêmio não tá ajudando mal, mas o Galdino tá quebrando. Ó, sai o Galdino, entrou o Soares agora, viu? Saiu o Galdino, entrou o Soares. Agora assim o Grêmio vem pra cima do Vasco. Agora assim pode se cobrar um desempenho melhor do Grêmio. O que pronuncia esse primeiro nome dele? Qual é o meu nome dele? Ed. Ed? É H-E-D-H-I. Ed House, pô. Ed? É, porque a homenagem é o Ed Murphy e a Bala House, tá ligado? Cruzamento feito. Não, mas o Ed Murphy chama... É Ed House. Ah, caralho. Não que... Quem quebrou? Não quebrou, não quebrou. Meu velho é muito bom. É que tá escrito Ed com o Ed, muito diferente. Caô imenso. Cara, procura no Google aí. A origem do nome House. Vamos ver. Procura aí, Sequenny. Faz informação. Ficou bom, né? O meu Grêmio tá sendo envolvido pelo Vasco da Gama. E eu tô muito triste. Aqui, possível goleiro titular do Vasco. House revela a origem do seu... Vasco da Gama! Meu pai é fã da Bala. É aí, falei. Fã da Bala. Olha lá, meu pai é fã da Bala e colocou em mim e no meu irmão. Meu irmão é o Henrique House. Joga no Bragantino e todo mundo conhece. Quando ele joga e é lesionado, todo mundo chama de House. É a família House. Família House. Eu casei segunda-feira e minha mulher queria botar Gabriela House. Só que não pode. É tudo House, velho. Ele queria Ed Murphy, mas não podia porque já tinha um cara. Aí ele inventou o Ed com H, E, D, H, E. Falei, cara. É fã de Ed Murphy e da Bala House. Virou Ed Raul. Pô, a mulher queria colocar Gabriela House. É sensacional, sim. É o Pedro Raul é um gênio, moleque. E é isso, um gênio, um gênio. Head-trick dele. O Pedro Raul é um gênio da bola. Gênio, cracaço. Impressionante. Ele tá amassando a defesa do Grêmio. Em plena Arena Grêmio, beleza? O Vasco da Gama! Amassando. Olha isso que ele fez com o Kahneman, moleque. Girou e foi embora. Quando que você viu o Soares fazer isso? Nunca. Tô um vagabundo? Eu tô querendo o jogo, mano. Mas tá difícil. O Vasco vai lá e faz gol, velho. E vem sorrisinho pra lá e pra cá. Aí, ó. Pedindo bola. Olha o passo do Ferreirinha. É o que eu te falo, o que eu posso fazer, cara. Eu sou mais uma peça dessa engrenagem, tá ligado? Eu não sou a engrenagem. É, tá complicando pro meu Los Angeles Breaker. Aí, ó. A Soares faz o gol. Meu, olha o passo do... Aí, tipo, o Vila Sante deu um tiro no meu pé, pô. Tu joga a bola, hein, meu. O Esguri vai te caçar, hein, meu. Toca a bola à frente. Ó, o Soares. Felipe. Reinaldo. Felipe. Nossa, que balaça do D'Angelo Russell. Vila Sante. Tá no pivô? Tá no pivô, cara. O Soares tá aí. O Grêmio não joga futebol, hein. O Grêmio sentiu o poder do gigantesco. Gabriel Dias. Com laranjeira no meio campo. Lucas. O poder do gigantesco Raul. Pedro Raul. A torcida tá com dano, hein. Olha o Pedro Raul. Olha o Pedro Raul, humilhando o Vasco aí, ó. Foi boa a bola, hein. É bom o passe. Humilhando o Grêmio, no caso. É, humilhando o Grêmio. Alan. Aí, ó. Foi um falta em cima do meu. Tô fazendo o meu. É falta suprida. Alan. Por que o Laranjeira chama Laranjeira? Porque o pai dele é fã do bairro das Laranjeiras. Reinaldo. Não sei se tirou a informação da... Ferreira. Dá uma jogada, vai pro fundo. Dá a fonte, vozes da minha cabeça. Quero ver você explicar todas essas substituições. Saiu o Ferreira e entrou o zinho. Não muda muito o jeitão de jogar, né. São jogadores que entram e que exercem a mesma função daqueles que saíram. E acho que o que tá sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste. Reinaldo. Ele fazia um golzinho, mano. Reinaldo. Natan. Outra bola lançada. Vilhaçante. Olha só, cara. Mas a bola esticada. Se zera a bola, vai sair o Pelé em todas. Solta. Vem, Suárez. Vem, Suárez. Ah, não é possível. O Laranjeira é gênio agora. Gênio. D'Angelo Russell quer ganhar o jogo com o Lakers, né. Felipe. Vem, Pepe. Vai, chute. Ai, dando um porro. Passei sozinho. Pepe pedindo bola. Vagabundo. Desumilde. O que é isso, Suárez? Nada, né. Pô, passei sozinho. Pepe não viu, velho. Fodeu. Fodeu. Vai tomar mais um do Pedro Raul. Impressionante. Impressionante. Quatro gols de Pedro Raul. É impressionante. Pedro Raul é lendário. O gol faz gol. Cara, impressionante o que faz Pedro Raul na Arena Grêmio. Quatro gols dele. Galera, a culpa não é minha. A zaga do Grêmio, uma mãe. O Pedro Raul tá humilhando o Kahneman em companhia. Eu estou tentando. Fazendo o possível e o impossível aqui na parte ofensiva. Tô cansado, correndo muito. Desgastando. Foda, o Vascoão tá amassando a nós. Porque o Vasco é um pouco. Falando que vazou aí, em momento do Frank e a Lampard com casa de apostas para a vitória do Vasco. É, tem que ser investigado, né. O jogo pode chegar realmente a um placar belístico, né. Olha isso, mano. O Vasco vai jogando como quer. Ó, trocando passes. Ninguém aperta. Eu aperto o quadro, ninguém aperta. Ó. É, impressionante. Pedro Raul, Pedro Raul, Pedro Raul. Parir de perder a saída de Frank e a Lampard. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Tirei uma nota alta, com certeza. Como é que ficou a tabela? O Vasco foi pra quarto. Manteve a quarta posição. São Paulo até o terceiro. Corinthians é o campeão em primeiro. Flamengo em segundo. Atlético Paranaense em quinto. Fluminense em sexto. O Grêmio é o décimo terceiro. Mas livre da zona, eu acho. Livre, livre. Próxima partida, Brasil e Argentina, mané. Pô, que foda, mano. É amistoso? Caralho, Brasil e Argentina, mano. Depois tem Brasil e França, filho. Pô, que foda, mano. Aí depois tem Grêmio e Santos, América e Grêmio. Na liberta. Final é Flamengo e Nacional. O Flamengo venceu o Internacional. Grêmio e Santos, América e Grêmio. Grêmio e Corinthians. E fim do Brasileirão. Mais três rodadinhas. Dois amistosos, três rodadas. A gente já fecha o Brasileirão dessa temporada. A Argentina vem Juan Foda-se, Nahuei Molina. Eu acho que é o Molina aquele cara aí. Lisandro, Martínez, Cristian, Romero, Talha Fico, Depou, Enzo Fernandes, Di Maria, Martim, Ogeda, Lionel Messi e Lautaro Martini. E o Brasil vem de Alisson, Emerson Real, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandre, Bruno Guimarães, Lola Luiz, Neymar, Vinícius Júnior, Antony e Gabriel Jesus. Tirangas mais placidas de um povo herói dobrado e atumante. E o sol da liberdade, raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ô pátria amada e dola atrada, salve, salve. É Brasil e Argentina, amistoso, hein? Amistoso. Frank e a Lampardia no banco e no Maracanã. Vamos lá. É jogo pra você ligada, ligado na Globo. É jogo pra você acompanhar. Pegaram? Pode ver melhor esse otário aí, pô. Brasil! E o que o Jamorante fez com o Lebron Names agora, lincura, hein? Lebron acabou. Mil gols! Os mais velhos já ouviram o ditado, seguro morreu de velho. Mil gols, mil gols, mil gols. Os mais potentes. É, tem medo, né? Vamos lá pra fora, sabe? Será que hoje tem gol do Jesus? Olha aí, o Rodipo, estamos juntos. Faz o seguinte. Mama me olhando. Faz cuidado, mama nas cabeças. Estamos juntos, meu lindo. O Neymário. Mais um rebote pra Lebron Names. Antony Davis. E vem o braço. Vini Júnior. Neymar. Uh! Valeu, Neymar. Valeu, 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 valeu. E o goleiro pega! Pô, imagina se eu puder fazer um gol aqui contra a Argentina, no Maracanã, amistoso. Caralho, depois ficou no carrinho feio, mano. Pega ele. Isso, porra. Querência. Boa, Neymar. Beleza, Antony. Ah, Antony dormiu. Boa, Guimarães. Oh, não. Dominando o Neymar. Antony Davis, ele... Dominou e bateu! Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. O goleiro fez a defesa. Sem dificuldade. Neymar. Antony. Antony. Royal. Ah, Royal. Pega, 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 pega. Isso, Guimarães. Antony. Neymar. Neymar. Júnior. Neymar. Ah, e o passe. Pega, 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 pega. Pô, Guimarães. Vinícius Júnior. Jesus. Jesus, Neymar. Alexandro. Pegaram! Cartãozinho para o Molina. Todo dia, meu rei. Todo dia tem live. Thiago Silva. Beleza. Faz Jesus! Não! Neymar. Tá bom, tá bom, tá bom. Pode estar criando. A Argentina tá com medo do brazo, hein? E o D'Angelo Russell fora, velho. Brasil, olê, 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 olê. Só o Brasil, hein? O que é isso aqui, Guimarães? O Messi não tocou na bola ainda. Pegaram! Vermelho é ele, porra! É o segundo! Não! Isso hoje deu um bandido, porra! Ele se jogou, sem chance de frear. Teve um rumor que o Manchester United está interessado no meio? Não. Fica vivo agora. Ele já saiu hoje agora. Ele é bom, velho. De Maria. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Bruno Guimarães. A virada dessa vez foi boa. Dominando o Neymar. Vai! A bola foi e voltou pra ele. Ah, Jesus! Anthony. Royal. Legal! Ah, Alexandro! Porra! O cara do Messi, Martins, Alisson. E por esse âmbito você vai ver que a defesa do goleiro foi excepcional. Que defesa, hein? 42 minutos de jogo, mano. Vai pra jogada de fundo. Chega o Thiago Silva. Chega nele, porra! Prendeu bem. Chega o Thiago! E aí, Thiago? Jesus. Douglas. Marquinhos. Ou Alisson. Fim de primeira etapa. Fim de primeira etapa. 0x0. Primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco. E tem boas atrações pra você. Confirir! Tem que colocar a nossa lâmpada agora. Tem que entrar a lâmpada, velho. Entramos! Quem saiu? O Ney? Não pode ser. E a bola está em jogo pra você. Tiraram o Neymar. Ah, tiraram o Neymar. Porra, o Tite está de sacanagem, velho. Não pode tirar o Neymar, Tite. Porra, tem que ensinar, velho. Cara, imagina você tirar o Neymar num intervalo de um Brasil argentino. Pô, joga eu e ele, porra, Tite. O Galvão, mano, o Galvão e o Parque, eu tenho certeza. Já ganhou e ele, pô. Vamos, Vinícius. Distribui no jogo. Vambora. Personalidade. Outro carrinho nesse Tadefico aqui já, já. Fica de gracinha, Tadefico. Te pego, filho. Não pode. Ai, ai, ai. Antônio, cuidado. Alisson. Ganha, ganha, ganha. Beleza. Faz o corte. Quem é o 19 que entrou aqui? É o Jesus mesmo. Nossa senhora. Mais uma bola estima. Não. Chegou o perigo. Puta que pariu. F aí, F Lakers. Gol da Argentina. O pior é que foi só você entrar, velho. Marquinhos derrubou a marcação, mano. Alexiano também. Tome o meu sub. Obrigado, Pedro. Tamo junto. Entrou o Chaves. Um a zero. Já pra buscar a virada. É brincadeira se faz. Boa, Douglas Luiz. O corte feito. Pô, chateado, mano. Entrei um a zero os caras. Tirou o Neymar, me botou. Você deve estar puta com o Tite. Twitter vai logo da loucura. Tem um perfil aí. Tal do Alain, o estagiário. Que estaria ofendendo a mudança da seleção brasileira. Tirou o Neymar, me botou esse tal de Alain, Paz. Tá ligado? Opa, roubamos. Vai embora. Vai embora, Alain, Paz. Vai embora. Vai embora. Olha o Charleston. Que isso, Alain, Paz. Mais um passe mais longo e foi bom o passe. Alain. Opa, opa, opa. É pênalti. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada. Mas o importante é que ele tirou. Boa, bola virada. Deutou. Chega. O Lebron Diniz é muito pica, moleque. Olha pra área. Tem que chegar. Tem que chegar. Boa, Marquinhos. Não, Marquinhos. Pra frente, são perdendo o jogo. Pô, o Maracanã lotado. Lebron Diniz. E aí, na base do lançamento. Esse cara bateu. O cara, falta 0.08 segundos pra acabar o jogo. É, não tem mais o que fazer aí, não. Prorroga, né? Ah, chance é alta. O Glinhos. Solta, Antony. Solta, Antony. Solta, Antony. Solta. Bate. Ah. O que? Mano, o lugar foi linda, velho. Como que travou essa, velho? Toma. Mais uma. Não, ele roubou o passe. O Antony roubou o passe. Jogou bola lá à frente. Chega. Agora, dá-lhe contra-ataque. Dá-lhe velocidade. Arrumou o presente. A Martinelli que entrou aqui no segundo tempo também. Primeira e última convocação. É a segunda convocação já. Tu não é mesmo. Agora, cuidado com o contra-ataque. Antony. Mais um. Pegaram, professor. Tem que dar. Tem que dar. Ah, eu tô discutindo já, pô. É isso, é isso. Brasil e Argentina, pô. É espírito de equilibrado. Ah, tinha que ser eu na bola. Tinha que ser eu na bola, velho. Acerta essa falta. Não pode. Tinha que ser eu na bola. Botaram o Rafinha em bater. Nossa, o Antony Deis macetou o Jamorano. Como é que eu consigo bater falta no jogo, cara? O que eu tenho que melhorar? Bola no chão. Dá pra bater. A posição é normal. Ele bateu pro gol. Nossa. Pugança de falta. Mas como é que melhora só isso? Uhul. Calma. Trata da área. Vem, Alexandre. Isso. Ah, desviou. Ganha. Ganha. Ganha, Dulas. Querência. 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 Vamos, Brasil. Boa, Thiago. Pode dar no pai. Toma, Richardson. O juiz parou e deu uma opção de impedimento de uma bola. Não faz isso comigo. A questão é... Nessa hora é que vai ser marcado o impedimento. E ele estava adiantado, né? Você não pode perder em casa pra Argentina, mano. O recado vai ser muito negativo pra Copa do Mundo. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Nossa bola. Vambora. Se ele chegar e dar o tapa, fica perigoso. Conseguiu. A gente tinha onde tirar. Eu também. Vai o Martinelli. Pra frente, Martinelli. Bruno Guimarães. Toma, Richard, Alisson. Limpou. Até pra riscar a gente. Ah, Richard, Alisson. Acorda pro jogo, meu velho. Manda a bola pra longe. Vamos acordar, pombo. Vai pra movimentação. Vamos. Na área. Canto. Tô procurando o jogo, isso aqui. Tô procurando o jogo. Tá tentando, tá tentando. Tô tentando. Uuuh. Como é que pôde? A Rafinha. Tô perda pro Messi, minha boa. Ah, acabou. Acabou. Parede do Alves. Tentou. Taliha Fico. Taliha Fico. Taliha Lindo pra gente. Gonçalves. Uuuh. Toca a bola à frente. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Que isso. Aí é duro demais. Chega com perigo. Vai terminar. Agora pita o árbitro. E aqui o jogo está encerrado. A gente matou o time tirando o Neymar. Pô, mas eu procurei o jogo, tá ligado? Eu tentei. É porque não era pra tirar o Neymar. Era pra tirar o Jesus e botar o Neymar de falso 9, tá ligado? 11 chutes do Brasil, 2 Argentina. Notar 6 pra Lampard. Pô, o Richardson, 4,5. Eu fiz a minha parte, velho. Mais uma vez no banco, cara. França e Argentina agora. Bom, a gente perdeu o amistoso contra... Não, França e... Não, é França e Brasil agora, quer dizer, né? A gente perdeu o amistoso pra Argentina no Maracanã. E agora vai pegar a França. Dos amistosos dificílimos, né? Ó, o Brasil agora vem de Eiderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Lodi, Kelvin, Doulas, Luiz, Bruno Guimarães, Neymar, Vini Jr., Rafinha e Martinelli. Realmente eu fiquei pro segundo plano aqui, né? E a França vem de Maignan, Condego, Pamecano, Lucas Hernandes, Benjamim Pavard, Camarra, Cantê, Lemar, Iconê, Mbappé e Griezmann. Brasil e França, mano, é... Perdemos pra Argentina e enfrentamos a França. Maracanã tarde, ó, que recebe Brasil e França. Será que o Brasil venceu? Esqueci a aposta, hein? Depois tem que pagar da Argentina, não vou pagar aqui. O que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Fica com o espacola perigosa posição. Vence a aposta aqui. Vence a esquerda. Meu Jesus, Griezmann. Vem a França, hein? Vem a França, hein, rapaziada? Beleza, Martinelli sozinho. Beleza, Martinelli, beleza. Kelvin, legal. Ah, Rafinha. Fudeu. Boa, Ega! Torcei pela França, vai ter uma chance. Vou fazer isso, eu não sou canalha, não. Torcei pelo Brasil, velho. Vem aqui, pro País. Tô no banco, mas faz parte. Vamos evoluir. Ó, Martinelli. Lá lá em cima. Beleza. E aí, joga o Martinelli, hein. Martinelli fazendo a parte da melhor que a do Jesus. Chocou, chocou. Fica do Richard. Não que precisa muito, também. Não que precise muito. Nossa, a gente ainda me deu de um arbovo. Ó o Vini. Lloyd, Marquinhos. Gabriel Marquinhos. Sem Thiago Silva, né? Sem militão, também. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Pavar. Pô, a França parece ser boa, hein, mano. Ai, ai, ai. Ederson. A França parece ser boa. Griezmann. Theo Hernandes. Lucas Hernandes, Nael. Tantezinho, Camará. Mbappé. Boa, Marquinhos. Meu Deus. Um, dois, nem vamos Neymar. Vini, Kelvin. Será que eu vou entrar no intervalo de novo? Ou vai repetir essa primeira convocação, rapaziada? Que eu só entrei no fim do jogo. O que vocês acham? Ah, eu acho que se vai entrar no intervalo. Faz a bola esticada. Ideia boa. Execução. Menicou. Entrando, mano. Usou habilidade. Tocou. Mbappé, mano. Caralho. Pênaltis. Deu o bote. Agora a arbitragem marca a pé. Meu Deus do céu. O Brasil é uma tragédia. Pô, olha o pênaltis que fez o Gabriel Magalhães na Minibapé, cara. À toa, velho. O Brasil virou saco de porrada isso aqui. Gol da França! Que durismo virou a nossa gravijão, né? Que é o único tempo que é que é o Brasil. O único tempo é o Brasil. Ele toma pouca distância, mas bate forte, bate firme. Olha lá pro fundo do gol. O Brasil virou saco de porrada, velho. Pim de primeiro tempo. Torcida pede mudança na arquibancada, Seckini. Torcida pede a Lampard em campo. Quem aí que está na arquibancada quer ver a Lampard em campo? O Dita 1. Torcida quer ver a Lampard, Seckini. Voltei pro segundo tempo. Vambora. Ah, saiu o Neymar de novo. Seckini, porra. Cara, ele não vai tirar outra pessoa no seu Neymar. Tira o Martinelli, nem adianta pra centroavante. Será que eu mudo minha posição pra ser atacante? Não tem como fazer isso também, né? Marquinhos. Treinei na posição. Treinei, MLD. Eu vou treinar... Nove. Nove, centroavante. Vai bancar os vários no Grêmio. Allen. Calma aí, Leymar. Calma aí, Leymar. Aqui é visão de jogo, porra. Olha aí, ó. Vambora. Clareando a partida. Toma! Que isso! Pra lateral! Passa muito perto do gol. Que cruzamento foda. Desjogada toda, tá ligado? Pra bater assim, desse jeito, o gol entristece também um pouco. Falta de carinho do Alain pode ter esse tipo de jogada, né? Não pode deixá-lo, Adyembape. Toma a bola à frente. Vamos, Vini. Comigo. O cara é o Lebron James e acabou com o jogo, viu? Ele é pico. Allen. Vamos, Jesus. Gabriel Jesus. Chegou o perigo de gol. Vamos! Jogada minha, porra. Na trave, vim e pegou o rebote. Rebote. Tem que respeitar. Gol do Brasil. Coisa linda, mano. Pô, que jogada que eu fiz agora, tá? Ó. Trabalhei com Jesus. Paciência. Entreguei na frente. Recebi. Botei na frente do Koundé. Bati na trave. Vini no rebote. Coisa linda de jogada. Tamo no jogo, mano. Tamo no jogo. Empatamos contra a frente. O time melhorou. Dá pra virar, hein, Alan? Dá, pô. Obrigado, Felipe Vieira. Tamo junto. Ai, ai, ai. Marco Griezmann. Ai, ai, ai. Boa, meu zagueiro. Ela foi desviada. Escapeio. Essa alteração aí, Caio. Mexida boa. Não é errada a substituição. Tirei. E aí? Não, o lançamento é esse. Opa. Vini. Ganha. Vinícius Júnior. Mas Jesus. Ah. Calma pelo caralho. O jogo de seleção me exige mais, mano. Fico mais cansado, sabia? Estranho, né? Vai ser o Rafinha, entrou o Anthony agora também. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Não, Alan. Pai gerando a lateral lá em cima. Tu não fez isso, não. Não deu nada, graças a Deus. Opa. Não deu nada. Desculpa, desculpa, time. Foi mal. Foi mal, Tite. Perdão, Tite. Perdão. Não era ali que eu queria. O que é, Alvin? Aí tu complica tudo. Opa. Isso, perfeito. O Kante chegou na marcação. A gente pode se entregar. Vamos pro jogo. Lodge. Tá no meio. Isso. Tô com você, Lodge. Vem, Jesus. Pegaram. Não deu a falta. Chega nele. Obrigado, Felipe Araújo. Tamo junto. A França é boa, né? Na raiva. Opa. Vem, Vini. Isso. É isso. Vamos, Lodge. Aproveita. Caralho, Lodge. Tonta a bola, porra. Douglas Luiz. Mandou isso. Boa, Marquinhos. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Boa bola. Vamos, Vini. Legal, Vini. Jingou bem. Foi pro fundo. Tira o fundo. Tem belê. Obrigado, Marlon da Gama. Tamo junto. Chega, Lodge. Chega, Lodge. Chega. Chega, chega, Vini. Pavar. Douglas. Chegou. Pra ganhar. Nada, nada. Nada, Mecocu. Marquinhos. Isso, porra. Vamos atacar. Vamos embora, Anthony. Conheço você. Aí, ó. Tá no teu pé. Opa, professor. Passou. Não. Toma. Ai, meu Deus. O Magnanto se posiciona bem, né, mano? Babaca. Depois sai reclamando. Ué. Na hora que solta o ar, é pra reclamar. Fica aquele burburinho. Tem que fazer o gol. Mas não pode perder. Num jogo desse jeito, você sai cara a cara com o goleiro, você tem que fazer o gol. Ganhou, Vini. Vai, vai dentro. Não, Vini. Opa, professor. Se for, eu vou dar no gol. Ah. Toma. Toma. Meu Deus. Doidão, eu antecipei aqui o Koundé, mané. Pô, que pecado, mano. Pô, que pecado, capital, velho. O Magnanto é muito roubado, mano. Daqui, então. Aí, é demais também, né? Chega, Nimbabé. Isso, porra. Ganhei. Tá bom, tá bom, tá bom. Empatamos com a França, mano. Interessão boa. Jogo no final, topa do mundo. Esse ponto ajuda, mas pô, né? A gente desempenhou pro Brasil, tá ligado? Fiz uma boa partida. E aí que eu te pergunto, Seckini. Jogamos contra o Santos. Tem um Santista que pediu pra gente jogar contra o Santos, mano. Que ele tá aqui só pra ver o Santais. Cara, eu acho que a gente deveria jogar contra o Santos, pular o Grêmio e jogar pra finalizar a temporada contra o Corinthians. E aí a gente vai decidir o que vai ser a nossa temporada pro próximo episódio. Pular o Grêmio, não. Jogar contra o Santos. É que eu tô, entendeu? Tô no processo do início do sono. Jogar contra o Santos, pular contra o América, que é meu ex-clube. Se bem que é lei do ex também contra o América, né? Ah, cara, olha só. Visto que vão ser os últimos jogos de hoje, porque a gente depois disso vai só iniciar a próxima temporada. E aí a gente vai decidir pra onde a gente vai, se fica no Grêmio, se não fica no Grêmio e tal. Essa vai ser a decisão pra amanhã. A gente vai decidir hoje o nosso futuro. E amanhã a gente começa a próxima temporada, tá ligado? Vamos jogar essa porra aqui, cara. Vamos embora, vamos embora. Jogar contra o Santão, até o time, pô. Já é duro pra mim assistir o Santos na vida real, tá ligado? Vamos jogar contra o Santão. Vai ou não vai, né, Rodrigo? Você ligado na Globo, vai acompanhar. Grêmio. E Santos. Mexer o doce. Pra você ligado, ligado na Globo. Caiu Ribeiro. Ah, não acreditou, né, Carbágio? Caiu Ribeiro. A você que mexeu o doce. Saiu dessa fase irregular, porque potencial pra jogar mais. Toma, então. É a chapada do Franca Lampard, porra. Vambora. Toma, Seckini. Finalmente a gente acertou. Gol do Grêmio. Você deixa pra esse jogo, né? Pra esse jogo. Esse jogo é meio que me guardava o especial. E ó, é um derrubado. Olha o jogada, ó. Esse gol do Soares. 1x0. Que bonito, hein? Um fim de tarde, domingo bonito. Arena Grêmio. Querência. Olha o Soteudinho, como é que vem? Vinícius de Baleira, esse cara é bom? Foi valiosa. Eu não quero falar nada aqui, só não me encontrou no meu peito. Olha que bonito. Ah, o Baima roubou. O Baima é bom, né, mano? Sandro, com as Barbosa. E isso, Soteudo! Quase que o Juan... Juan se secou quase o gol, velho. Olha só que querência da Lampard, que bonito. Tenta puxar contra-ataque. Foi dentro, lá em cima, hein? Joaquim é bom, tu gosta, né? Joaquim eu gosto. E o Mungiã é meu caminho. Marcos Leonardo. É a marcação em cima dele. De ponta. Foi boa a bola, hein? Bebendo vinho. Ele colocou o Marcos Leonardo de ponta. De ponta, Roma seco de centroavante. Valeu, Favidal, tamo junto. Lucas, uma bola de meia. Olha só o Teodinho. Ai. É nóis, meu lindo. Vamos ganhar pelo seco e pela companhia, cara. Espero que esteja curtindo a nossa mão do Carreira aqui. É tudo uma grande brincadeira, mas, pô, tô me envolvendo. Tá legal pra caralho. Ah! Não pode errar esse passe. Juan seco! Defesa espetacular do goleiro! Tem que tirar. Legal. Valieiro. Vou chegar. Vou chegar, Valieiro. Ai, que fudido. Vamos lá, vamos lá, meu time. Vamos jogar da Santos agora? Meti o gol e aí. Pra isso, eu desmeto. Olha o Leonardo. Vou dar os caras. Meu Deus. Meu Jesus Cristo. Só dar os caras. Só dar Santos, Juan seco. Olha que boa a bola! Esse é o centroavante do Bastão. Eu vou embora, hein, Johnson. Eu vou embora, hein, Johnson. Então toma, cruzamento. Pouco longe, né? Pouco longo. Perinha vai chegar, eu tenho certeza. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada. Mas o importante é que ele tirou. E a nossa PS, tamo junto, meu lindo. Dez meses. Dez meses. Obrigado pela moral, meu querido. Soteldo. Sequinha, o que você está achando do Santos nessa partida? Uma bosta. Uma bosta? Por quê? Falta o que nesse time? Falta tudo, né? Ah, olha o passe com a lâmpada de era. Eu acho que falta... Tudo menos um goleiro. João Lucas. O Marco Leonardo. Que bolão dele, hein? Dá pra bater no gol. Ah, o Ron Seco não... Você que alojou muito o Ron Seco, recentemente. Bola esticada. Sim. Quando ele veio pro Vasco. Soteldo. Roubei. Agora foi embora. Vamos, Soares. Vamos, Soares. Aparece. É o balieiro, pô. Que bolão. Ah, parei de Soares. Ai. Bitello. Foi boa bola, hein? Ah, dominei errado. Porra, tô mal no jogo de novo. Só fiz o gol. A partida ruim da lâmpada. Felipe Jonathan. Foi 38 milhões. Toca a bola à frente. Foi pra cima da marcação. A chance do gol de cabeça. Caramba. Não entrou, mano. Artilheiro também é... Tirar ele, Renato? Não. Não precisa tirar. Ó, pedi a bola. O Gabriel vai dar em mim. Vou matar essa no peito, ó. Vem pro jogo. Eu sou do peito, mas a gente vai pro jogo. Só dá. Ah, que bonito. Boa movimentação. Ah, Joaquim. Tu chegou por quê, cara? Não foi convidado não, canalha. É hora de intervalo. Fim do primeiro tempo. Pô, o Zagreiro Santos é muito rápido esse Joaquim, rapaziada. Na vida real, ele é também. Primeiro não ia entrar nunca essa bola, mas o chute é ruim. Achei que aproximar pra ter chance de entrar. Uh, na minha frente. Um pecado, capitão. Fodei. Massarota, Soares. Tá lá, Soares. Isso, eu vou passar. Calma que eu vou passar. Calma que eu vou passar, Soares. Valeu. É bem típico o seu mesmo, Soares. Ótama, Soares. Ah, tu não foi? Isso, Alô. O Soares é maluco. Ele vai, não vai, vai, não vai. Entrou o Caravajal, hein, ó, Sequen. Vasco da gol. Vasco da gol. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Felipe faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Só o Fantástico mesmo. É do mar do mal, né, mano? Tira, joga pra longe. Valeu, leia pra lá. Leia pra lá, vai me ter capto e já me vem daqui. Boa noite, Nação Tricolor. E aí, Soares. Vai pra área. Vai pra área. Dentro da área. Pô, ninguém apareceu no primeiro palco. Coitamento perfeito desse. Boa noite, Nação Tricolor. Rogério não dá mais. Ele tá feliz com o Dorival Júnior e o Lúcio Paulino? Acho que deve estar. Eu não vi os últimos dias. O São Paulo ganhou, então eu não vi. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. O cemitério jogado de Franca Lampas. Não fala assim. O Denner imitando o Gugu Tricolor. É maravilhoso. Foi boa bola, hein? Foi pra cima da marcação. Bom cruzamento. Mano, o Santos tá se aproximando do gol, velho. Isso é verdade. Não tem como negar isso aqui. Mas eu voltei da seleção brasileira. Motivado, fiz um gol. Não tenho acertado muito mais lances do que o gol, mas tenho tentado. O que importa é a tentativa. Vai criando jogado. O Darlan também é horroroso e faz isso aí. A seleção me motivou, pô. Felipe Jonathan. Carabarral tá no baixo de tudo? Cara, assistiu o jogo ao lado do Carabarral no Maracanã. Olha ele aí. É. Toma a sua resposta. Tá evidente que o Carabarral é bom de bola, né? Ainda bem que ele é do Vasco na vida real. Ainda bem que o Carabarral na vida real é do Vasco. Foi evidente. Gol do Santos. O que ele é bom de bola mesmo, isso aqui? Pô, caralho. Como que vai responder? Ele não jogou tanto no Santos, né, mano? Teve lesão, pô, caralho. E quando jogou foi colocado fora de posição? Olha o gol dele, filho. Eu queria ter que voltar com a minha ex. Não adiantou? E aí, Alain? Cara, aí você vai ter que fazer o... O que todo jovem desiludido por amor faz, né? Sofrer, assistir uma livezinha solitária, criar casca pra vida, que a vida é cruel. E partir pra nova ilusão, né, amorosa. Nova paixão, né? Porque a vida é isso aí, você é apaixonado. Por mais que pareça que nunca vai ser outro, vai ser outro, entendeu? Bateu com perigo, a bola passou. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bene Grip, o vírus do bem contagia. Bene Grip. Não foi boa, nada boa. Kahneman. E aí, meu time, vamos jogar Grêmio. Pensa, pensa, estica a bola. Já era. Sequinha, o jogo vai terminar o ano. Boa bola, Sandri. E meu amigo que tá namorando a menina que eu gosto. Avisa pra ele, pô. Fala assim, guerreiro. Você tá namorando a menina que eu gosto. Como é que vai fazer? Vamos namorar junto, ela? Dividir com ele, pô. Faz o seguinte, fala pra ele terminar com ele e namora ele. Que aí os dois ficam sem, entendeu? É mais honesto com a amizade de vocês. Boca a bola à frente. Cruzou. O cara abarrou, velho. Vai embora, Soares. Vai embora, Soares. Calma. Que bonito. Calma, Soares. Calma, Soares. Calma, Soares. Seu lixo. Chegou tirando, isolando, mandando pra longe. Ó, ó. Kahneman. Hum, o Marcos Leonardo, Sequini. Calma, eu vou passar. Eu tô de forte, né? Ai, ai, ai. Mas como assim? Você começou a gostar da... O cara que falou isso. Você começou a gostar dela quando eles estavam namorando ou você gostava dela antes, tá ligado? Tem isso por aí. Não, se você começou. Se eu gostar dela com ele namorando com ela, eu vou ter vagabundo. Porque é sem caráter, tá ligado? Você nutria um sentimento, uma esperança por uma paixão do seu amigo. Então, você é vagabundo. Agora, se você gostava antes, eu deveria ter avisado pra você, ó, sua irmão. Não tem como, né? Tá namorando, mas eu gosto dela. Só que eu fui incapaz de avisar pra ela, isso? É outra visão pra você. Então, o mais honesto que a gente pode fazer nesse momento é que você termine com ela pra gente ficar junto e botar ciúme nela. Ele falou que gostava antes, então tá bom, então tá bom. Vou confiar na sua palavra. Perdeu a bola. Agora, o quanto ele é seu amigo também. Não, aí não. A gente não pode influenciar o jovem a pegar a mulher do outro e tomar porrada, né? Daqui a pouco vem um seguidor meu. Porra. É espancado por outro jovem porque pegou a mulher do amigo. O que a gente influenciou, tá ligado? O que dá pra você também fazer é assumir a derrota e esquecer essa amizade, essa relação, né? Vamos combinar que tem muita gente aí. Muita gente pra você ser amigo, assim. Agora, se você ir pra outra e esse mesmo cara começar a namorar outra mina, aí já é perseguição, entendeu? É, aí o problema é dele mesmo. Ah, é agora. É agora, Sequini. Meu Deus do céu, o cara atrasou a jogada. Tem a bola em cima, Suárez. Porra, Suárez, você também é difícil, cara. Um ao, hein? Que boa de empate aqui hoje, Sequini. Não, o Grêmio só empata, né? É, Sequini. O Vascão venceu a América Mineira por 3 a 0. A tabela tá assim. Corinthians, campeão brasileiro, 79 pontos. Flamengo, 68. São Paulo, 65. Vasco, 64. Atlético Paranaense, 61. Fortaleza, 59. O Eremio tá na 15ª posição. Não caímos mais. Não cai mais. E a gente pode rebaixar o América. Você vai querer essa responsabilidade? A gente pode rebaixar o América Mineira. Seis partidas sem vencer do Grêmio, beleza? Vai fazer isso. Você vai lá em Minas e vai rebaixar o América, é isso. Eu não posso fazer isso, eu não posso. Então pule e vamos para o jogo contra o Corinthians. 2x2. E tu rebaixou o América. E o Vasco venceu o Corinthians fora de casa, beleza? O Grêmio rebaixou o América. Não rebaixou. Ainda não. Não rebaixou. Ah, é que... É que o Saulo se fudeu muito. Não, não tem como. É, acabou, já, cara.